Música Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo dedicado à situação mundial, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 19 de novembro, mais ou menos às 4 horas da tarde, mas ela irá ao ar no dia 20 de novembro, uma quarta-feira, mais ou menos às 15 horas. Dia 20 de novembro é dia da consciência negra e como parte das atividades que a Fundação Perseu Abramo está contribuindo para que aconteçam neste dia 21, há a Marcha da Consciência Negra e há também a exposição Flavinho Presente. Flavinho Presente, Agora e Sempre. Também no dia 20 de novembro, teremos a visita de Estado que o presidente Xi Jinping fará ao Brasil como parte das atividades relativas aos 50 anos de relações entre os dois países a partir de 1974 até agora. Por razões óbvias, esta visita do dia 20 de novembro e os acordos e anúncios que venham a ser feitos e assinados só serão objeto de análise na próxima Janela Internacional, na semana que vem. Começaremos então o nosso panorama internacional pelas Américas, falando aqui de algumas notícias relativas ao Brasil. Bom, a Interpol vai ter agora como secretário-geral um brasileiro, o Valdeci Urquiza, que é delegado da Polícia Federal e assumiu a função de secretário-geral da Interpol no dia 7 de novembro. Muito bem. Outra notícia relativa ao Brasil diz respeito à Embaixada dos Estados Unidos. Em outubro houve um alvoroço muito grande na mídia brasileira a partir da notícia de que a Embaixada dos Estados Unidos seria reformada. O prédio atual tem 6.800 metros quadrados, vai ser demolido e no lugar vai ser construído outro prédio de 20 mil metros quadrados, num terreno total de 50 mil metros quadrados, terreno que fica a 500 metros da esplanada dos ministérios e a 400 metros da sede do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, eles vão ficar ali bem pertinho da Praça dos Três Poderes. Muito bem. As obras para a modernização da Embaixada dos Estados Unidos foram orçadas inicialmente em 3,5 bilhões de dólares. 3,5 bilhões de dólares. Dá um bom ajuste fiscal, né? A previsão é que eles finalizem a obra em 2030. Isso tudo veio à tona depois que, pasmem, um deputado federal do PL do Paraná, o mesmo daquele cidadão de Santa Catarina que foi colocar uma bomba lá na Praça dos Três Poderes, um deputado federal chamado Felipe Barros do PL do Paraná, questionou o fato da Embaixada, do projeto da Embaixada, ter nove andares subterrâneos. Bom, depois de uma certa polêmica, a própria Embaixada veio a público dizer que, na verdade, a Embaixada só terá um andar subterrâneo. O que acontece é que as estacas da estrutura, elas são muito profundas. Portanto, elas vão até o equivalente a nove metros. Essa história lembra um pouco aquele episódio famoso da cortina de fumaça, né? As pessoas ficaram focadas nos nove andares subterrâneos, que até prova em contrário não se confirmaram, deixando de lado o principal. Por que uma estrutura diplomática tão grande e tão segura, digamos assim, com estacas de nove correspondentes a nove andares de profundidade? Como diria Chapeuzinho Vermelho para a vovó, vovó, por que dentes tão grandes e afiados? Bom, ainda sobre o Brasil, Elon Musk. Há toda aquela situação que nós relatamos aqui na Janela Internacional, que envolveu não só o X, mas também a Starlink. E um dos desdobramentos disso é que o governo brasileiro e o governo chinês começaram a conversar sobre relações com uma empresa chinesa de satélites chamada Space Hell. É interessante porque isso permite que a Starlink, que hoje controla 46% do mercado brasileiro de internet via satélite, passe a ter uma concorrente. Uma concorrente, no caso, chinesa, que pode vir, inclusive, a utilizar a base de Alcântara no Maranhão como base para lançamento dos foguetes que carregam os respectivos satélites. Bom, outra notícia internacional relativa ao Brasil é que, aparentemente, as chancelarias do Brasil e da Venezuela decidiram apaziguar os ânimos e suspenderam aquela escalada de troca de notas, né? Além de várias declarações que o próprio presidente Nicolás Maduro vem dando, uma, inclusive, de hoje, relativa ao ingresso da Venezuela na aliança proposta pelo Brasil de combate à fome e à pobreza, eu destaco aqui o que o Lula disse, o presidente Lula disse em entrevista à RedeTV, abre aspas, eu aprendi também que a gente precisa ter muito cuidado quando vai tratar de outros países e outros presidentes. O Maduro é um problema da Venezuela, eu quero que a Venezuela viva bem, o povo venezuelano cuida do Maduro e eu cuido do Brasil e vamos seguir em frente, fecha aspas. Muito bem, boa notícia, sem sombra de dúvida. Nessa mesma perspectiva, o presidente Lula, né, ele deu várias outras declarações que deixam a gente mais tranquilo em relação à situação que estava dada anteriormente. Falemos um pouco agora do Líbano, né? Chegaram ao Brasil os voos número 10 e número 11 da operação Raízes do Cedro, que está repatriando brasileiros no Líbano, né? Além disso, essas viagens permitem também que cheguem doações coletadas pela Embaixada do Líbano e pelo Consulado Geral do Líbano em São Paulo, em parceria com a Associação Unidos pelo Líbano, doações aos libaneses. Já foram repatriadas 2.309 pessoas desde o início da operação e mais de 100 toneladas de suprimentos de saúde e alimentos foram levados ao Líbano, né? Nesse mesmo período, até a data de 15 de novembro, a ação criminosa de Israel no Líbano já resultou na morte confirmada de pelo menos três brasileiros, inclusive uma menina de um ano, uma menina de um ano, que morreu no dia 2 de novembro por ocasião de um ataque de Israel ao subúrbio de Adet, que fica no sul de Beirute. Bom, ainda continuando sobre o tema Brasil, né? Uma notícia que nos envolve é uma decisão da Justiça Argentina que determinou a prisão de 61 pessoas envolvidas na intentona golpista de 8 de janeiro, que se encontravam foragidas, estava em território argentino, né? Ainda sobre o Brasil, falemos rapidamente da agenda do presidente Lula. Nesses últimos dias foi muito dedicada às questões mundiais. Nos dias 16 e 17, antes do início do encontro do G20, ele participou na Urban 20 e se encontrou com diversos líderes globais, né? De vários países e instituições, né? Entre os quais o Antônio Guterres, que é secretário-geral da ONU, e o Cyril Ramaphosa, que é presidente da África do Sul. Entre os presidentes com quem Lula se reuniu, cito o presidente Luiz Arce, da Bolívia, né? Mas para que a lista fique mais completa, Anwar Ibrahim, primeiro-ministro da Malásia, Georgia Meloni, primeiro-ministro da Itália, Seikaled Al-Nahian, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Ursula von der Leyen, presidenta da Comissão Europeia, Pan Minchin, presidente do Vietnã, João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de Angola, Erdogan, presidente da Turquia, Abel Fatah El-Sisi, presidente do Egito, Emmanuel Macron, presidente francês, que foi visto passeando pela orla do Rio de Janeiro. Muito bem, a gente vai voltar a falar do G20 no final aqui do nosso panorama. Passemos então do Brasil para a Argentina. Lá continuam as privatizações que o governo do Javier Millet vem implementando, né? É interessante dizer que ele está utilizando nessas privatizações uma técnica que foi utilizada pelo governo de direita do Maurício Macri, cujo objetivo era vender terrenos muito valorizados por valores abaixo do valor de mercado. A justiça argentina questionou, houve denúncias. O efeito prático daquilo que o Macri fez foi um prejuízo fiscal de 62 milhões de dólares, ou seja, se tivessem vendido pelo valor correto, o Estado argentino teria arrecadado 62 milhões de dólares a mais. Ou seja, além de privatizar o que já é errado, ainda privatizam no esquema privataria, né? E o governo do Javier Millet está retomando as privatizações utilizando esse tipo de expediente. E atenção, entre os imóveis que estão sendo vendidos, encontram-se vários que têm um valor histórico muito importante, que são imóveis onde, no passado, na época da ditadura, as forças armadas da Argentina prenderam, torturaram e assassinaram militantes que combatiam a ditadura, né? Uma parte chamada Porta 8 do Campo de Maio, outro local conhecido como Perla Chica, estão entre os imóveis que o Javier Millet e seu governo estão privatizando, né? Mas eles não conseguiram, essa é a boa notícia, que a Câmara dos Deputados da Argentina autorizasse a privatização da empresa Aerolíneas Argentinas. Bom, outra ação do governo argentino muito preocupante é a tentativa que eles estão fazendo de mudar a lei eleitoral argentina, sob o argumento de que se gasta demais, né? Eles estão propondo eliminar as chamadas PASO, as primárias obrigatórias, né? Que são um processo que permite que os partidos argentinos selecionem seus candidatos de forma muito democrática, consultando a população. Eles estão propondo eliminar o financiamento público de campanha, o que, na prática, é entregar para os ricos o direito de financiar seus candidatos, entre outras medidas. O governo Javier Millet também está desencadeando um ataque muito grande contra a educação e um dos alvos é a Universidade Nacional Madres de la Plaza de Mayo, né? Essa universidade não recebeu nenhum valor desde que o Millet assumiu. Houve a nomeação de um interventor, um tal de Eduardo Maurício, a quem foi dado um orçamento que esse cidadão gasta a critério dele, de maneira discricionária. No final de outubro, houve um ataque contra a universidade em que locais foram invadidos, móveis destruídos, documentos roubados. Em novembro, começaram a ser nomeados professores totalmente desconhecidos, que têm como principal característica terem sido nomeados pelo deputado libertário, Bertie Benegas Lynch, anotem esse nome, né? E a reitora da universidade, né? A de fato reitora, disse que a Universidade das Madres da Plaza de Mayo é vítima do governo Javier Millet porque ela reúne duas características muito odiadas pelo atual governo. É uma universidade pública gratuita, de qualidade e vinculada aos direitos humanos, né? O governo Javier Millet também está desencadeando um expurgo no Itamaraty argentino, né? Primeiro foi a demissão da Diana Mondino, do cargo de chanceler, e depois a nomeação de um novo chanceler chamado Gerardo Vartain. E esse cidadão, Gerardo Vartain, ele assumiu no dia 4, dizendo que ia pedir a renúncia de toda a cúpula do ministério, inclusive o vice Eduardo Bustamante. O Javier Millet acusa toda a estrutura do Ministério de Relações Exteriores da Argentina de ser uma burocracia internacional que defende conceitos como justiça social igualdade de gênero e luta contra a mudança climática. Ou seja, para o cavernícola argentino, falar em justiça social, igualdade de gênero e luta contra a mudança climática são motivo para você ser demitido. Tem que rir porque é um grau de tosqueza e brutalidade total. O Javier Millet também deixa claro nas suas declarações que a Argentina sempre estará do lado dos Estados Unidos e Israel. É a tal aliança carnal de que o Menem já falava no passado. Bom, isso vem provocando muitos problemas nas instituições internacionais de que a Argentina participa. Por exemplo, agora recentemente, no dia 14 de novembro, a delegação da Argentina se retirou da COP29 porque, na verdade, o Javier Millet é um militante contra a ideia de que exista uma crise climática. Ele acredita que isso não existe. Portanto, a Argentina, que antes era uma das porta-vozes dessa questão, agora adota a postura negacionista. A mesma coisa aconteceu na Assembleia Geral da ONU. A Argentina votou contra intensificar os esforços para prevenir e eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas. Vou repetir. A Argentina votou contra, na Assembleia Geral da ONU, votou contra intensificar os esforços para prevenir e eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas. Essa é a política externa da Argentina sob o comando do Javier Millet. Bom, apesar disso, o Millet está em festa porque, com a vitória do Trump, não só venceu um correligionário dessas ideias que eu citei anteriormente, como também eles têm a expectativa de que, com a política que o Trump vai adotar em relação, por exemplo, à China, em relação ao dólar, em relação ao sistema financeiro, isso beneficie, pelo menos inicialmente, o setor financeiro argentino. Eles têm a lembrança de que aconteceu uma coisa parecida em 2018, no final do mandato do Maurício Macri, em grande medida graças à interferência do Trump junto ao FMI. Lembram também que a guerra econômica entre Estados Unidos e China acabou favorecendo a venda de produtos agrícolas argentinos para alguns desses países. Ou seja, eles têm a expectativa de que o Trump e a política econômica do Trump resulte, pelo menos no curto prazo, como um ponto de apoio para a economia argentina, que cá entre nós está muito bem para os ricos e está cada vez pior para os trabalhadores pobres. O Milley é um paladino das ideias conservadoras mais reacionárias e ele teve recentemente, foi convidado para participar de uma conferência da ação política conservadora que aconteceu exatamente nos dias 14 e 15 de novembro em Mar-a-Lago, que é a residência do Trump em Palm Beach. Saiu recentemente uma matéria contando como é essa residência. Diz que ela é decorada ao estilo rococó, aquela coisa bem brega, típica de, enfim, deixar para lá. Mas que falta nessa mansão cheia de aposentos, quartos e coisas douradas para tudo, falta uma coisa. A pessoa que visitou a residência procurou, procurou, procurou e não achou nenhum livro. Muito bem. Ainda sobre a Argentina, foi bastante noticiado nos meios de comunicação que se constituiu na Argentina uma milícia pró-Javier Milley. Um grupo chamado Las Fuerzas del Cielo, ou, em português, as Forças do Céu, que se apresenta como braço armado, braço armado do partido A Liberdade Avança e do próprio Javier Milley. Esse grupo fez uma reunião mais ou menos pública. Assim, o acesso à reunião não era público, mas foi, obviamente, montado para que vazassem as imagens e algumas pessoas conseguiram, inclusive, ter acesso, assistir e divulgar o que ocorreu lá dentro. No dia 17 de novembro, fizeram um evento que tinha como slogan a Argentina será o farol que ilumina o mundo. E ao lado dessa frase, estavam escritas as palavras Deus, propriedade, liberdade e vida, pátria e família. E o principal, orador dessa atividade, o Daniel Parizini, conhecido pelo apodo Gordodan, ele disse queremos ser o braço armado de Javier Milley. A gente não deve levar essas coisas que são assim, se grotescas, a gente não deve levar essas coisas como postura de subestimação. A Argentina é conhecida pela violência da extrema direita, pelo chamado AAA, grupos paramilitares, brutais, e tudo indica que o Javier Milley está estimulando a formação desse tipo de milícia fascista libertariana. Vejam só que tempos nós vivemos. Bom, passemos da Argentina ao Canadá. Há muita preocupação no Canadá com a política econômica e com a política geral que o Donald Trump pode vir a adotar. Vale lembrar que o Canadá tem uma relação bilateral com os Estados Unidos muito grande, parte da NAFTA, North American Free Trade Agreement, que envolve também o México. Os Estados Unidos têm uma relação em termos de exportações de 75% a 80%, ou seja, é muito forte a repercussão de qualquer coisa que aconteça nos Estados Unidos no Canadá. Outro país que sempre sofre por pressão dos Estados Unidos é Cuba, por outras razões, diferentes das razões que fazem o Canadá se preocupar. mas para além do bloqueio nos últimos dias, nas últimas semanas, Cuba foi afetada pesadamente, primeiro pelo furacão Rafael, por um terremoto e além disso temos a situação energética e além disso a situação geral que Cuba vive já há bastante tempo. Enfim, nós reiteramos aqui a necessidade do governo brasileiro prestar toda solidariedade concreta e material ao povo de Cuba. numa próxima edição do nosso Janela Internacional a gente vai ter a oportunidade de ouvir a Mônica Valente que é diretora aqui da Fundação Perseu Abrama e secretária executiva do Foro de São Paulo e que esteve recentemente em Cuba se encontrando inclusive com o presidente de Cuba de Escanel. Bom, passemos de Cuba para o Equador. O Equador vive mais uma daquelas situações insólitas. O governo equatoriano suspendeu a vice-presidenta Verônica Barr por cinco meses sob o argumento de abandono injustificado que é um argumento de abandono injustificado do emprego, né? Ela tinha sido nomeada embaixadora de Israel depois foi transferida para a Turquia houve uma demora na chegada dela e esse teria sido o pretexto para suspensão. Evidentemente o problema de fundo é que o presidente Daniel Noboa tem uma relação muito tensa com a sua vice-presidenta que recentemente denunciou Noboa por violência de gênero junto ao Tribunal Eleitoral Superior do Equador, né? Bom, enquanto ocorre isso no andar de cima as ruas do Equador voltam a se encher de pessoas protestando. No dia 15 de novembro houve grandes protestos no Equador e obviamente muita repressão, né? Bom, voltando agora para outro país ou melhor indo para outro país Estados Unidos seguem as repercussões da vitória do Donald Trump, né? Várias declarações das tradicionais desejando felicidades no cargo expectativas etc mas vale a pena ler para vocês duas declarações uma do secretário geral do Vaticano que disse que espera que o Trump seja o presidente de todo o país que ele possa ser um elemento de distensão e pacificação mas que nem mesmo ele tem uma varinha mágica e agregou o Pietro Parolin secretário-geral do Vaticano agregou que abre aspas é preciso muito humildade muita disposição é preciso realmente buscar os interesses gerais da humanidade em vez de se concentrar em interesses particulares fecha aspas mas pensem em vocês se o Trump está à altura desse répto feito pelo Pietro Parolin enquanto isso o secretário-geral da OTAN o Mark Root disse abre aspas estou ansioso para trabalhar com o Trump novamente para promover a paz por meio da força através da OTAN fecha aspas promover a paz por meio da força não é preciso colocar legenda embaixo de uma frase desse tipo promover a paz por meio da força e o resultado será obviamente a paz dos cemitérios muito bem evidentemente o Trump está montando uma equipe à altura do que ele prometeu que faria por exemplo indicou como secretário de Estado o senador da Flórida Marco Rubio que é filho de imigrantes cubanos e conhecido por suas posições muito duras em relação à América Latina em relação à China etc escolheu para controle da imigração o Thomas Roman que é um ex-policial de Nova Iorque ex-diretor interino do serviço de imigração e alfândega esse Thomas Roman é um defensor da política de tolerância zero para os imigrantes também nomeou para agência de proteção ambiental um amigo chamado Lee Zeldin e nomeou o John Hatcliffe para diretor geral da agência de inteligência dos Estados Unidos mais um defensor a ultrança como se diz em espanhol de Israel e um crítico total da China e indicou o Robert Kennedy Jr que é do clã Kennedy para ser secretário de saúde esse Kennedy ele aderiu a teorias conspiratórias durante a pandemia do Covid-19 disse que o vírus do Covid tinha como alvo caucasianos e negros e que os chineses e os judeus askenazi seriam imunes ao vírus é nesse o nível está certo do novo secretário de saúde dos Estados Unidos e uma das principais e mais badaladas nomeações feitas pelo Trump foi o Elon Musk que vai ser líder do departamento de eficiência governamental e vai dividir a chefia desse setor com um republicano chamado Vivek Hamasvani que foi ex-candidato à presidência na disputa interna do próprio partido republicano esse novo departamento tem como objetivo segundo o próprio Trump desmantelar a burocracia governamental cortar regulamentações excessivas reduzir despesas necessárias desnecessárias e reestruturar agências federais tudo na linha daquele documento da fundação Hermitage o documento 2025 em que eles propõem uma destruição ao estilo Milley no aparato de estado dos Estados Unidos né detalhe que o Musk foi nomeado mas ele vai continuar à frente das empresas dele né muito bem o fato é que a coisa caminha na linha que a Heritage Foundation no projeto 2025 apontou né é um projeto de direita que merece ser lido a gente vai disponibilizar assim que possível na página da fundação para aqueles que tem o interesse de conhecer os detalhes né enquanto isso o pato manco Joe Biden ele veio ao Brasil durante o G20 confirmou a adesão dos Estados Unidos aliança global contra a fome e a pobreza ele esteve em Manaus né visitando líderes locais população indígena anunciou um certo recurso pro fundo Amazônia um recurso muito pequeno para os padrões da nossa necessidade e depois veio para a cúpula do G20 né o Joe Biden é um pato manco mas na condição de pato manco ou não ele autorizou nesses dias que a Ucrânia use mísseis estadunidenses para atacar território russo o que pode segundo muitos analistas ser um dos fatores que empurrará o mundo para algo parecido com uma terceira guerra mundial bom falemos agora do Haiti né o Haiti continua vivendo uma situação muito tensa de instabilidade política e crise social crise de segurança pública é um dos episódios mais recentes são voos de passageiros dos Estados Unidos que foram atingidos por tiros quando se aproximavam de Port-au-Prince capital do Haiti falemos também do México né obviamente a eleição de Trump gera muita inquietação no México uma vez que o México é o caminho atravessado por muitos imigrantes que querem sair da América Latina e entrar nos Estados Unidos né calcula-se que haja somente de mexicanos cerca de 5 milhões de pessoas indocumentadas nos Estados Unidos né evidentemente o embaixador dos Estados Unidos no México um cidadão chamado Ken Salazar ele está muito insatisfeito já estava com a política do López Obrador e continua insatisfeito com a política da Cláudia Sheinbaum né e querem interferir de todas as maneiras possíveis na política do México a presidenta Cláudia ela disse o México é um país livre independente e soberano há coordenação e trabalho conjuntos mas não há subordinação queria falar também já comentei um pouco sobre isso antes sobre a Venezuela o Ministério das Relações Exteriores venezuelanos soltou uma nota parabenizando o povo dos Estados Unidos pela jornada de 5 de novembro e manifestando a expectativa de que as relações sejam boas apesar do passado já o primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela o Diosdado Cabello ele no dia 11 de novembro se expressou publicamente dizendo que os Estados Unidos não são uma democracia tem um sistema político arcaico um regime bipartidário que isso é um problema do país mas isso não impedia qualquer um de criticar esse sistema né o fato é que a expectativa é que o governo Trump adote uma política de máxima pressão contra o governo da Venezuela né o governo da Venezuela por sua vez vem assinando vários acordos com o governo russo recentemente no dia 7 de novembro foram assinados oito acordos válidos até 2030 nas áreas de ciência tecnologia educação indústria e comércio ou seja a Venezuela é um dos nós da tensa relação mundial falemos agora um pouco do oriente médio né Turquia a Turquia divulgou no dia 3 de novembro uma carta à organização das nações unidas pedindo um embargo de armas a Israel 52 países e duas organizações assinaram essa carta que foi entregue no dia agora no início de novembro né e entre os países que assinaram o documento estão Bolívia Brasil Chile Colômbia Cuba México Nicarágua São Vicente Granadinas e Venezuela já da Europa inteira só a Noruega assinou José Múcio escutou é muito importante esse documento é um posicionamento que precisa ser respeitado pelo Brasil sei que lhe interessa que nós compremos armas em Israel mas não é essa a posição do governo brasileiro né muito bem ainda sobre a região vale aqui citar que há uma pressão do fórum de famílias que é uma associação de familiares de reféns que estão em cativeiro na faixa de Gaza exigindo que se dê esclarecimento sobre o vazamento de documentos relacionados a um episódio soturno né basicamente houve um vazamento de documentos para a imprensa esses documentos acabar esse vazamento acabou contribuindo para o fracasso de um acordo de cessar fogo que estava sendo elaborado em setembro agora esse acordo se tivesse seguido em frente permitiria a libertação de mais reféns e tudo indica que esses documentos que foram vazados eles foram manipulados pelo gabinete do Natania Ruh para passar a impressão que um acordo para libertar os reféns era simplesmente inviável as famílias estão insistindo que se esclareça tudo a respeito e ao que parece isso é mais um sinal de que o Natania Ruh coloca os seus interesses pessoais à frente de qualquer outra coisa ou seja além do Estado de Israel estar cometendo um crime contra o povo palestino há décadas além do governo Natania Ruh estar cometendo um crime contra o povo da Palestina há vários anos ainda tem um criminoso à frente desse governo cometendo crimes dentro dos crimes dentro dos crimes é uma situação horripilante cujo desfecho é cada vez mais complexo vale lembrar que enquanto se passa isso em Israel na Palestina há pelo menos 100 mil palestinos cercados na região norte da faixa de Gaza sem comida e sem medicamentos no dia 12 de novembro foi realizada uma reunião do Conselho de Segurança da ONU nesse conselho foi apresentado um relatório do Comitê de Revisão da Fome e se falou do risco iminente de fome no norte de Gaza pedindo ação imediata dentro de dias não de semanas o comissário geral da Agência para Refugiados Palestinos também disse no dia 5 de novembro que se está vivendo a hora mais sombria o fato é que vai ficando cada vez mais evidente que o objetivo do Estado de Israel não é e nunca foi combater o Hamas o objetivo do Estado de Israel é desalojar a população de Gaza e transformar aquele território num território controlado totalmente pelo Estado de Israel com seus assentamentos com as suas colônias com as suas forças armadas e além de interesses geopolíticos de segurança militares financeiros parece que também tem a ver com o fato de que há uma reserva de gás e petróleo no território de fronte a faixa de Gaza bom a situação é tal que o Papa Francisco no dia 17 disse que a comunidade global deve estudar se a investida militar em Gaza constituiria um genocídio do povo palestino ou seja a expressão genocídio vai sendo repetida urb et orme por todo o mundo muito bem enquanto isso no Líbano outra situação insólita a embaixada dos Estados Unidos em Beirute vem impedindo que se dê ajuda humanitária de que forma Washington ameaça com sanções uma companhia aérea libanesa chamada Middle East Airlines caso os aviões dessa companhia transportem feridos pela operação israelense que explodiu dispositivos de comunicação em setembro ou seja as pessoas que foram vítimas da ação terrorista de Israel utilizando equipamentos nos quais se introduziu explosivo elas uma vez sendo detectadas pegando algum voo isso provoca sanções da embaixada dos Estados Unidos no Líbano ou seja papel de polícia quando a gente fala que os Estados Unidos tenta exercer papel de polícia esse é um dos muitos exemplos desse fato outro exemplo mais recente e mais bizarro também de como a situação do Oriente Médio está se deteriorando por responsabilidade de Israel foi ou melhor são as ações que as forças israelenses vem fazendo contra forças de paz das Nações Unidas no sul do Líbano ou seja há bases de capacetes azuis da ONU que estão sendo atacadas por tropas de Israel e portanto é uma situação de conjunto muito tensa mais recentemente Israel também atacou Damasco sempre o objetivo pretestado o pretexto é atingir ou o Hamas ou o Hezbollah mas o fato é que Síria Líbano outros países da região Irã evidentemente vem sendo alvo de ataques que só podem ser classificados como terrorismo de Estado muito bem um dos exemplos disso como eu falei muito bizarro é que recentemente um ministro francês das relações exteriores esteve em Jerusalém e ele visitou uma igreja chamada igreja de Eleona essa igreja ela é considerada como sendo do domínio francês é uma história muito assim longa para se comentar mas o fato é que Israel não respeita a soberania francesa diz que a segurança dos visitantes de outro Estado de responsabilidade de Israel e para completar dessa vez prendeu policiais franceses que estavam fazendo a segurança do ministro do exterior da França então Israel é um caso enfim difícil a dificuldade pode ser expressa numa decisão recente do parlamento de Israel que aprovou uma lei que permite deportar parentes em primeiro grau de pessoas acusadas de terrorismo vejam que era uma das características do nazismo culpabilizar os familiares por atos cometidos por familiares mesmo que esses familiares não tivessem nenhuma responsabilidade no que tivesse ocorrido eles eram culpados por ser da mesma família do mesmo sangue ter algum laço de parentesco o fato é que essa lei está certo ela se aplica a Jerusalém Oriental que é uma região palestina ocupada ou seja é uma lei infame aplicada sobre uma área acerca da qual Israel não teria qualquer jurisdição e essas pessoas deportadas vejam o detalhe poderiam ser deportadas para qualquer destino pelo período de 7 a 15 anos no caso de cidadãos israelenses ou de 10 a 20 anos no caso de residentes legais e poderiam ser mandadas inclusive para Gaza genial não essa postura do parlamento de Israel sempre com resoluções em geral aprovadas por ampla maioria está certo vão mostrando que o grau de sionificação ou se vocês quiserem de sionazificação do estado de Israel é muito profundo por exemplo esse parlamento aprovou recentemente uma lei que concede ao ministério da educação autoridade para admitir sem aviso professores que se identificam com o ato terrorista o que é se identificar com o ato terrorista é por exemplo você manifestar algum tipo de simpatia pelo povo da palestina ou dizer que é errado matar civis em Gaza né muito bem ainda sobre o tema já comentado o ministro das finanças de Israel que é de um partido de extrema direita um cidadão chamado Bezalel Ismotrich ele já está tomando providências para anexação da Cisjordânia ocupada né veja que a região da Cisjordânia é uma região onde o Hamas não opera mas está sendo alvo de uma brutal ação combinada de colonos ou seja milicianos e de outro lado o exército de Israel bom enquanto isso os chineses continuam manifestando a sua disposição de ter relações pacíficas e normais com o governo dos Estados Unidos né é o que vai acontecer exatamente a gente vai ter melhor ideia nas próximas semanas à medida que o governo Trump vá indicando quais são as medidas concretas que vão ser adotadas em termos de barreiras tributárias medidas protecionistas incentivo para que as empresas estadunidenses saiam da China redução do investimento dos Estados Unidos no território chinês e assim por diante da parte dos chineses como já foi dito a postura de buscar acordos que evitem que haja uma escalada nas tensões também se referindo a China vale lembrar que o Xi Jinping esteve recentemente no Peru onde ele participou da inauguração oficial do mega porto de Xangai ele não esteve fisicamente no porto a inauguração foi feita digamos assim a distância mas a gente vai voltar a falar desse porto de Xangai porque ele ganhará uma importância muito grande no comércio na região pacífica né muito bem falamos da China agora vamos falar muito rapidamente da Coreia do Norte vocês devem estar acompanhando há uma enorme polêmica sobre a participação de soldados norte-coreanos nos combates que estão ocorrendo entre Rússia e Ucrânia e mais recentemente a Coreia do Sul denunciou que a Coreia do Norte teria feito mais um ensaio com seus mísseis balísticos né e tudo isso vai aumentando o clima de tensão naquela região outro país que está muito atento aos desdobramentos do governo Trump é a Índia né a Índia tem uma importância muito grande no cenário mundial vai ser objeto de uma das entrevistas que a gente vai publicar aqui recentemente no Janela Internacional e é importante ver para onde eles vão caminhar nesse conflito cada vez mais agudo que vai pondo em choque os Estados Unidos e a China né bom voltando a um país de uma região que nós já comentamos antes né houve uma decisão muito importante no Iraque relativo a um processo movido por ex-prisioneiros que foram torturados na prisão de Abu Ghraib né a prisão fica no Iraque há uma empresa essas empresas de mercenários foi condenada a pagar 3 milhões de dólares a cada um dos que moveram o processo e mais um grande valor pelo conjunto da obra isso é importante foi a primeira vez que a justiça estadunidense aceitou o testemunho de vítimas da chamada guerra ao terror né o padrão que se utilizava é que esse tipo de crime mesmo que fosse considerado um crime caso cometido dentro do território dos Estados Unidos não era considerado o crime se cometido em Abu Ghraib por isso que eles faziam esse centro de tortura e detenção ilegal fora dos Estados Unidos né bom falemos agora também muito rapidamente da Europa né recentemente houve uma reunião da chamada Comunidade Política Europeia em que o Macron fez um discurso vou citar aqui um rápido trecho nós europeus não temos de delegar nossa segurança aos estadunidenses pela eternidade né no fundo a questão que nos é colocada é a seguinte queremos ler a história escrita por outros as guerras lançadas por Vladimir Putin as eleições estadunidenses as escolhas feitas pelo chinês em termos tecnológicos ou comerciais ou queremos fazer história e penso que temos força para escrever a nossa própria história né essa comunidade política europeia foi criada em 2022 logo em seguida a eclosão da guerra Ucrânia-Rússia e evidentemente é um esforço que alguns integrantes da Europa estão fazendo no sentido de ter voz própria nesse cenário que vai se polarizando cada vez mais ainda sobre a Europa lembrar aqui a situação vivida pela Alemanha né Alemanha governada governada por uma coalizão formada pelo Partido Social Democrata pelo Partido Verde e pelo Partido Liberal Democrático essa coalizão está há mais ou menos três anos governando a Alemanha mas a discussão sobre o orçamento 2025 explodiu essa coalizão né o fato é que o ministro Olaf Scholz que é o primeiro ministro demitiu o ministro das finanças o liberal Christian Lindner né o que está em jogo é que a Alemanha tendo em vista a eleição do Donald Trump está se preparando para assumir o maior protagonismo no conflito com a Rússia mas para isso ela precisa ter coesão social e a coesão social não rima com a política de ajuste fiscal que o ministro das finanças liberal queria fazer então portanto o que o Olaf Scholz no fundo quis e ele diz isso explicitamente num discurso público é que para fazer a guerra é preciso preservar a paz social não é possível apenas fazer a guerra sem paz social não tem unidade política para conduzir a guerra e o ministro liberal não queria garantir a paz social queria fazer cortes sociais né essa é o pano de fundo o problema institucional é que sem o partido liberal o governo não tem maioria e um governo sem maioria num sistema parlamentarista é alvo de um voto de desconfiança e pode cair e pode ser composto um novo governo então há uma queda de braço da parte dos shows querendo estender ao máximo esse governo de minoria e da parte de um setor da oposição a intenção de votar o mais rapidamente possível o voto de desconfiança que levaria a convocação de novas eleições a preços de hoje é provável que haja eleições na Alemanha por volta do dia 23 de fevereiro né veremos o que vai acontecer bom há uma série de outros fatos importantes evidentemente mundo afora mas agora nós vamos nos aproximar da situação da Ucrânia né como todo mundo sabe a eleição do Trump traz a expectativa de que o governo dos Estados Unidos reduza sua contribuição ao esforço de guerra ucraniano e isso aumenta a pressão para que haja uma solução para o conflito né essa pressão incluiu uma ligação telefônica do Olof Shouz para o Vladimir Putin né primeira vez que eles se falam desde 2022 e nessa conversa o Vladimir Putin reafirmou as propostas russas retirada completa do exército ucraniano das repúblicas de Donetsk e Lugansk e das regiões de Zaporozine e Kersom reconhecimento das realidades territoriais consagradas na constituição russa status neutro não alinhado e não nuclear da Ucrânia desmilitarização e desnassificação da Ucrânia garantia dos direitos liberdades e interesses dos cidadãos ucranianos de língua russa e cancelamento de todas as sanções impostas à Rússia essas são as propostas da Rússia o fato óbvio é que o Vladimir Zelensky foi contra a ligação telefônica do Shouz para o Putin e é obviamente contra também que haja esse o acordo nas bases que a Rússia propõe ou uma negociação de paz nas bases que a China e o Brasil propõem então a situação é difícil e nesse contexto é que entram em cena as decisões do João Biden de flexibilizar a regra para o uso das armas de longo alcance os mísseis de longa distância que os Estados Unidos ofereceram à Ucrânia para se defender e que agora o Biden está dizendo que a Ucrânia pode usar para atacar em território russo França e Reino Unido também deram a mesma autorização e isso pode provocar já está provocando uma reação russa que contém toda uma série de desdobramentos que a gente pode imaginar quais sejam para ir encerrando falemos um pouco primeiro da COP29 que ocorreu de 11 a 22 de novembro em Baku no Azerbaijão dessa COP o Brasil participou com uma delegação chefiada pelo Geraldo Alckmin e nessa participação o governo brasileiro propôs estimativas para o corte de emissões brasileiras de gases de efeito estufa o Brasil assumiu a meta de reduzir em 67% sua emissão de gás carbônico em relação a 2005 e também lançaram a plataforma Brasil de investimentos climáticos e transformação ecológica conhecida por BIP muito bem e além da COP29 falemos do G20 nós tivemos no Brasil durante todos esses dias uma série de atividades cujo centro era o G20 que nesse momento está sendo presidido pelo Brasil e será presidido em seguida ou já pela Índia o conjunto de atividades é muito larga muito detalhada a gente já tem noticiado no site do PT no site da Fundação Perseu Abramo várias dessas atividades que incluíram por exemplo uma reunião de presidentes de parlamentos uma cúpula de prefeitos chamada Urban e o fato mais importante para o Brasil foi utilizar a cúpula do G20 para o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza que conseguiu a adesão formal até o início da cúpula de 80 países e organizações internacionais um destaque importante é que o Brasil chamou convidou o novo Banco de Desenvolvimento o Banco dos BRICS para se tornar parceiro do G20 isso criou algum ruído está certo junto a alguns integrantes do G20 mas como todo mundo viu pela foto a nossa presidenta Dilma estava lá na foto além disso ocorreu também o G20 social entre 14 e 16 de novembro vocês por favor leiam no site da Fundação Perseu Abramo na sessão do Núcleo de Cooperação Internacional tanto a declaração do G20 social quanto a declaração do G20 propriamente dito a declaração do G20 social ela tem várias questões muito interessantes e tem uma ausência que nos causou muito muito lamento para não usar outra palavra que é a ausência de qualquer referência à Palestina é claro que no ambiente do G20 oficial é preciso consenso para adotar medidas e o ambiente institucional um espaço oficial limita aquilo que você possa dizer por isso mesmo os espaços paralelos onde movimentos sociais partidos de esquerda cidadãos se reúnem são espaços adequados para falar aquilo que as instituições oficiais não podem falar por isso é que nos causa muita estranheza que não tenha aparecido no documento do G20 social a palavra Palestina apesar de ter aparecido em vários momentos a palavra paz não custaria nada teria sido muito importante que comparecesse também a palavra Palestina aliás esse foi um dos temas que apareceu no tribunal popular o imperialismo do banco dos réus que ocorreu no dia 15 de novembro no contexto exatamente dessa reunião do G20 social lá no Rio de Janeiro houve uma condenação do imperialismo por genocídio dos povos indução à pobreza guerra econômica violação da soberania racismo estrutural ambiental entre outros crimes e um dos temas apresentados nesse tribunal pela advogada palestina Rula Shadid foi exatamente a causa palestina e portanto é muito importante que o tema palestina compareça sempre em todas as atividades porque repetimos está ocorrendo um genocídio televisionado e não é possível que nós não digamos nada a respeito com isso a gente termina o nosso programa nossa janela internacional de hoje repetindo que no próximo programa a gente trará uma análise mais detalhada das resoluções do G20 e um comentário sobre a visita do Xi Jinping ao Brasil do Xi Jinping 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 Obrigado.